Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, dessa vez num formato um pouco diferente. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Essa vídeo-aula é sobre exercícios de palhetar de coordenação da mão direita. Vou te indicar um problema que aconteceu comigo e eu vejo que muita gente comete o mesmo erro. A maioria dos exercícios que a gente pratica, a gente não presta atenção na dinâmica e a gente toda vez está lá praticando para obter uma maior velocidade. Sendo que dependendo do estilo que você vai tocar, você precisa de uma pegada melhor, você precisa de uma destreza melhor e muitas vezes você tem que alterar a posição da sua mão direita. Então, por muito tempo eu passei por isso até um ponto que eu desisti de praticar exercícios. Eu não pratico mais isso não, eu pratico outras coisas. E aí, um tempo depois, um professor meu me contou sobre essa questão de dinâmica. Eu disse, caramba, eu posso crer. E aí, eu comecei a praticar meus exercícios alternando a dinâmica. Esse cara que eu falei foi Rick Graham. Eu comprei uma vídeo-aula dele há muito tempo atrás. E o que acontece? Ele falava sobre como ele alternava a dinâmica nos exercícios dele. Então, por exemplo, se você tem um exercício simples como um, dois, três, quatro, por exemplo. Vamos lá, foca aqui. Olha só. A gente tem aqui um, dois, três, quatro, né? Certo? E o que é que muitas vezes todo mundo diz, né? Prega a mão aqui, a mão direita, redução de movimentos, né? Na mão direita aqui. Então, a galera faz assim, né? O cara prega isso, né? Aí, se você for tocar um blues, por exemplo, né? Um blues, você tá aqui. Então, você vê que minha mão já não tava colada mais. Então, o grande propósito de treinar a dinâmica quando você for fazer isso é justamente pra quando você for tocar estilos diferentes, você ser capaz de moldar a sua técnica de uma maneira diferente, beleza? Agora, vamos lá. Se você tá praticando um simples exercício de um, dois, três, quatro, o que é que eu recomendo que você faça? Você vai praticar do mesmo jeito, sem que você se faça assim, ó. Fraco. Começa a pescar a mão. Então, você viu que eu tava alternando a minha dinâmica. Então, preste atenção nisso. Outra coisa que é importante é, você vai colocar mais força aqui, mais pegada, mas na sua mão esquerda você não deve passar essa força. Então, você tá tocando com pegada aqui, ó. Mas sua mão esquerda tá relaxada, tá? Agora eu quero passar um exercício que vai te ajudar, tanto na palhetada alternada, quanto na coordenação e saltos de corda. Esse exercício tá presente no Rock Discipline. É um DVD de técnica de John Petrus. Tá aí no YouTube, se você quiser, você assiste, tá? E o grande detalhe, esse exercício é assim, ó. Você vai pegar a sexta corda, coloca pra baixo, quarta corda pra cima, terceira corda pra baixo, primeira corda pra cima. Então, você faz assim. Certo? Aí, qual o grande detalhe desse exercício? Que ele tá pulando a corda 5 e 2, né? Vai na 5. E na volta, faz baixo na corda 1, cima na 3, baixo na 4, cima na 6. Certo? Vai ficar... Sempre baixo em cima. Agora, na mão esquerda, o que a gente faz? A gente coloca como se fosse um 2, 3, 4, sendo que o 1 aqui na corda 6, o 2 na corda 4, o 3 na corda 3, e o 1 na corda... o dedo 4 na corda 1. E faz... E agora junta as duas mãos, né? Sempre baixo em cima, abaixo em cima, abaixo em cima, abaixo em cima. E depois, quando a gente for subir, a gente inverte essa ordem. Então, vai ficar assim. Mais lento. Depois, avançando o caso, vai subindo cromaticamente. Agora, ó, junta na dinâmica, ó. Dinâmica fraca. Fala, ó. Então, agora eu coloquei a dinâmica. Você viu como tem o outro arco para o exercício. Quando a gente coloca essa dinâmica, a gente se força também a praticar de diferentes maneiras. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam desse exercício. E todos esses temas que eu estou trazendo aqui, a galera está pedindo lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, o link está aí na descrição. Acesse o meu Instagram, me segue lá. E se você tiver qualquer dúvida, você pergunta por lá também, que com certeza vai virar um conteúdo massa e um vídeo massa também. Valeu! E aí Tchau! Tchau! Tchau!